O diamante é branco. Não, ele é translúcido. É, o diamante não é azul. Eis que você faz uma lareira na sua casa de madeira no Minecraft e vai dormir. Eu depois de fazer um comando no comando de bloco do Minecraft. Você pegou minha lã, então vou pegar sua cama. Minecraft, um jogo onde... Biomas do Minecraft são tipo... Mode qualquer me dão um hit. Meu lobo, a paz não é uma opção. Minecraft resumido. Cortar uma árvore no soco. Lutar contra um dragão interdimensional. Símbolo de paz em 1980. Símbolo de paz em 2010. Pressione F somente se você souber o que vai acontecer. Eu quase morrendo para matar um ghast, meu amigo. Por que tu matou minha mãe, mano? Jogadores de Minecraft quando se perdem. Quando você erra o bloco de água. Pessoa, eu tenho medo que a inteligência artificial domine mundo. Inteligência artificial. A casa do Minecraft na minha cabeça. A casa do Minecraft quando eu tento construí-la. A aldeões vendo eu roubar as batatas deles. Eu vendo o Creeper explodindo a minha casa. Professora, a prova não está muito difícil. A prova, meu cérebro. Achocolatado. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu voltando da floresta. Quando só fui pegar madeira. Cheiro de pedido quebado. Cheiro de pedido quebado. Cheiro de pedido quebado. De pedido quebado. O Chino vivo e torrado. Eu quero contenção do lado. Mentira do miolo e eu vou destravar. Cheiro de pedido quebado. De pedido quebado. Cheiro de pedido quebado. Cheiro de pedido quebado.